Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou, mudou o meu viver O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões Mas tudo agora é diferente Cristo fala toda a gente Pois Cristo deu o seu amor Seu amor, amor Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo deu-me paz e perdão Sim, diferente hoje é o meu coração O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões Mas tudo agora é diferente Cristo fala toda a gente Pois Cristo deu-me o seu amor O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões Mas tudo agora é diferente Cristo fala toda a gente Pois Cristo deu-me o seu amor Pois Cristo deu-me o seu amor Jesus Cristo mudou meu viver Ah, 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 ah